O deputado estadual Evandro Leitão do PDT foi oficializado na tarde desta segunda-feira, dia 7, candidato à presidência da Assembleia Legislativa para os próximos dois anos. A chapa única na casa foi anunciada em entrevista coletiva e terá representantes do PDT, PT, MDB, PP, IPSB e PSD. Acompanhe a chapa. Presidente Evandro Leitão do PDT, primeiro vice-presidente Fernando Santana, PT, segundo vice-presidente Daniel Oliveira, MDB, primeiro secretário Antônio Granja, PDT, segundo secretário Aldic Mota, PSB, terceiro secretário Érica Amorim, PSD, quarto secretário Apóstolo Luiz Henrique, PP. José Lio Leite, da Rádio TV Patativa de Açaré.